Hoje os sócios e diretores da empresa 123Milhas compareceram na CPI que investiga pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados. O empresário pediu desculpa pelos prejuízos causados e que a culpa para tudo isso foi o mercado, que se comportou de uma forma diferente da esperada. Ele afirma que o mercado está movimentado como se estivesse em alta temporada o tempo todo e que isso abalou os fundamentos da empresa. Ontem o Supremo Tribunal Federal manteve a quebra do sigilo fiscal do dono da empresa. A 123Milhas anunciou que vai devolver os valores pagos por meio de vouchers que poderão ser trocados por passagens em até três anos.